Juan Cigano Eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai, não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, eu adoro a cena e me xingar Se eu vejo que é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça dos pés Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai, não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, se eu te conheço, eu adoro a cena e me xingar Se eu vejo que é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça dos pés Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai, não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, vem agora, cê vai me xingar Se eu vestirei exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça dos pés Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria se fosse por você Olha tudo que enche o tempo Aquela história que se foi com o vento Errei sim Mas me disse quem é perfeito Terminou, mas tinha outro jeito de mudar Você que prometeu cuidado, meu amor A nossa relação foi bom no que durou Tentou vir enxergar a nossa vida Não pensa direito, porque terminou Não tem mais jeito, esse filme acabou Pegue suas malas e não olhe para trás Ciúmes, brigas e intrigas, não quero todos Desejo existir nós dois E desaparece, olha onde chegou Com meu coração, meu coração Top, tudo acabou Olha tudo que enche o tempo Aquela história que se foi com o tempo Aquela história que se foi com o vento Nossa, nossa vida Não pensa direito, porque terminou Não tem mais jeito, esse filme acabou Pegue suas malas e não olhe para trás Ciúmes, ciúmes, brigas e intrigas Ciúmes, brigas e intrigas, não quero todos Desejo existir nós dois E desaparece, olha onde chegou Quando eu passo até o stop, tudo acabou E desapareceu E pensar direito, não quero todos E desaparece, olha onde chegou E pensar direito, porque terminou Não tem mais jeito, não tem mais jeito E descono as malas e não olhe para trás Ciúmes, brigas e intrigas, não quero todos Desejo existir nós dois E desaparece, olha onde chegou Com meu coração, meu coração Tudo acabou Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de mamuque De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de mamuque De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me divorciei, tá tudo bagunçado É culpa da minha ex Me deixou sozinho entregue nessa casa Tô procurando um jeito de esquecer de vez Da sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia o que seria ela Iria fazer a faxina no meu coração Aô, paixão Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar minha vida Aô, diarista Aô, diarista Me divorciei, tá tudo bagunçado É culpa da minha ex Me deixou sozinho entregue nessa casa Tô procurando um jeito de esquecer de vez Da sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia o que seria ela Iria fazer a faxina no meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar minha vida Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar minha vida Aô, diarista Aô, diarista Limpa o rastro da bandida A paixão A paixão tem nome Juan Cicano Hoje eu quero diversão Gastar beijar na boca E depois deixar na mão Mesmo se cê tá querendo Sabendo que tem outro no seu coração Então mais uma vez Vamos arriscar essa loucura Não sei onde quer chegar Meu coração é de jeito Esse aviso Eu te deixo depois que se machucar Não dá pra controlar Sei que está em outra Mas tá me querendo Olha só você Nem tentar distançar Basta uma chance E você vem me ver Porque eu faço diferente Diz que esse cara Ele não sai da sua mente Mas quando me olha Pira lá então mente Me dá um segundo Só mais uma vez Pra não dizer da gente Porque eu faço diferente Sei que você gosta da adrenalina da gente Anda essa porta e relaxa a mente Porque é com perigo Que sai que está quente Mais uma vez Porque eu faço diferente Hoje eu quero diversão Gastar beijar na boca E depois deixar na mão Mesmo assim cê tá querendo Sabendo que tem outro no seu coração Então mais uma vez Vamos arriscar essa loucura Não sei onde quer chegar Meu coração é de jeito Esse aviso Eu te deixo depois que se machucar Não dá pra controlar Não dá pra controlar Sei que está em outra Mas tá me querendo Olha só você Nem tentar distançar Basta uma chance E você vem me ver Porque eu faço diferente Diz que esse cara Ele não sai da sua mente Mas quando me olha Pira lá então mente Me dá um segundo Só mais uma vez Pra noite cedo a gente Porque eu faço diferente Sei que você gosta Da adrenalina da gente Tranca essa porta E relaxa a mente Porque é com perigo Que sai que está quente Mais uma vez Porque eu faço diferente Diz que esse cara Ele não sai da sua mente Mas quando me olha Pira lá então mente Me dá um segundo Só mais uma vez Pra noite cedo a gente Porque eu faço diferente Sei que você gosta Da adrenalina da gente Tranca essa porta E relaxa a mente Porque é com perigo Que sai que está quente Mais uma vez Porque eu faço diferente Que sai que está quente Se já estamos misturando as meias, dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada, eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada, se você já tenha copiado a minha chave O que eu tô pensando acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia ao café, clamaçando as cópias da gente Correndo no quintal, com altos e baixos de todos os casais Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem gala e trouxê Até o final, eu e você Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada, eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada, se você já tenha copiado a minha chave O que eu tô pensando acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia ao café, clamaçando as cópias da gente Correndo no quintal, com altos e baixos de todos os casais Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem gala e trouxê Até o final Eu e você Eu e você A nossa casa O que me chama atenção, é porte o telefone Ou entra, ou toca, essa angústia me mata Espera me maltrata A nossa cama Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro Eu me lembro as cenas de amor E nem o filme o vento entrou E lá fora tudo parou Numa viagem feita Sumiço repentino Chora que como menino Sou um homem acuado Sou um homem acuado Sou por alguém E você já tinha um novo namorado E eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar A nossa cama Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro as cenas de amor Eu me lembro as cenas de amor E nem o filme o vento entrou E lá fora tudo parou Numa viagem feita Sumiço repentino Chora que como menino Sou um homem acuado Numa viagem feita Sumiço repentino Chora que como menino Sou um homem acuado Sou um homem por alguém E você já tinha um novo namorado E eu faço o que com o meu amor E eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor E eu faço o que com o meu amor E eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar A paixão tem nome Juan Cicleto Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Foi de contar Onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo de volta Vai criar temarte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Foi de contar Onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo de volta E pra te explicar E pra te explicar E pra te explicar Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me deixar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo te ver abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Com a música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me deixar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Com a música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me deixar Parece um pesadelo te ver abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Com a música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me deixar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Com a música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me deixar E corre entre bate a porta Jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês Eu sei me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bom, mas a gente discutir Prefiro que você fique aqui Que aos poucos Que aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo Tudo, 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 tudo E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Ou vai a gente discutir Prefiro que você fique aqui Que aos poucos E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir Se a espera é de você Já fazia mais de um mês Eu sei me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bom, mas a gente discutir Prefiro que você fique aqui Que aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Eu troco tudo, tudo, tudo E só dessa vez Esquece as coisas do passado Esquece as coisas do passado Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Esquece as coisas do passado Esquece as coisas do passado Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir A paixão tem nome Luan cigano Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Perdi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chega explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar a bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam A minha tenta e novo comigo por mensagem Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chega explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar a bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam A minha tenta e novo comigo por mensagem Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Mas elas pisam, mas elas pisam A minha tenta e novo comigo por mensagem Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Só mais dessa vez Eu tô perdido no olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as regras E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, eu vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver o desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, eu vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Numa cilada que eu tinha pedra Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver o desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver o desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu choro Eu choro Por que você me enganou E disse que não conhecia Aquele cara que você falou Na academia Quando ele te olhou Eu senti você fria Você tentou disfarçar Mas o seu olhar te condenou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou do teu lado Cara de pau nem perguntou se eu Era seu amigo Era seu amigo ou seu namorado Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus eu tô doente Falando baixinho Falando baixinho No seu pé do ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou do teu lado Quando ele veio e sentou do teu lado Ele te beijou Ele te beijou Ele te beijou Na minha frente Na minha frente E você deixou Meu Deus eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo O meu mal foi te amar demais Meu defeito Meu defeito é te querer demais Meu defeito é te querer demais Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Porque você me enganou Meu defeito é te querer demais Eu tô doente Eu tô doente Eu tô doente